e hoje nós vamos fazer uma galinha com arroz aqui eu tenho três coxas e sobrecoxas cortado em pedaços pequenos assim tipo a passarinho né para fazer a nossa receita e aqui como tempero eu tenho sal e alho em pó vou colocar aqui dentro e vou também acrescentar vinagre vou acrescentar 3 quartos de xícara de vinagre você pode colocar também o limão mas eu coloquei vinagre deixo de molho ali depois de temperado né por uma meia hora e depois eu coloco na airfryer e vou ligar a airfryer por por 20 minutos só que no meio do processo aqui da fritura dessa dessa desse frango eu deixei eu abri mexi né misturei bem e coloquei mais 10 minutos então no total ficou 30 minutos na airfryer agora eu vou tirar da airfryer eu já tô com a minha panela quente no fogo minha panela de ferro uma panela grande então eu vou colocar já o frango na panela eu coloco o frango frango na panela e já vou acrescentar um pouquinho desse óleo bem pouquinho desse óleo que eu que saiu do frango na airfryer só um pouquinho só porque eu vou colocar alho aí vou colocar cebola então precisa um pouquinho desse óleo para dar uma picadinha agora eu vou acrescentar alho amassado eu tenho aquele mix de pimenta né pimenta preta pimenta vermelha e pimenta bichinha pimenta com as pimenta secas eu amassei junto com alho eu coloquei também ai a cebola e agora eu estou misturando aqui porque a cada ingrediente a gente deixa dar uma fritadinha Já deu uma fritadinha, eu estou acrescentando dois tomates cortados em fatias, com sementes e tudo. Até aquele caldinho que sai, eu coloco tudo, porque eu faço não desperdiçar nada e fica mais depois. Agora eu vou acrescentar milho verde. Esse milho verde é uma lá cheia de milho verde escorrido. Vou misturar bem. E ele vai já incorporando os sabores. Para incorporar melhor, eu coloco um pouquinho de água. É pouca água, tá gente? Não é muita não. Bem pouquinho a água. Misturo bem com a panela. Deixo ferver durante uns três a quatro minutos. Para continuar a receita. Agora eu vou colocar um pouco de um sachêzinho de molho de tomate. Vou acrescentar aqui. Vou misturar. Esses pontinhos pretos aí são as pimentas, tá? As pimentas pretas que eu amasso, mas eu não trituro muito não. Porque eu gosto de morder essas pimentinhas na hora que eu estou comendo. Agora, vamos acrescentar o arroz. Para os três coxas de frango, eu estou acrescentando aí três xícaras de arroz. Mas isso vai depender de você. Se você quer ou não quer colocar, tá certo? Mais ou menos arroz. Se você quer colocar menos arroz, também tudo bem. Agora, nós vamos acrescentar uma cenoura ralada. Uma cenoura pequena, tá? Porque muita cenoura fica muito doce. E vou acrescentar também um pouco de repolho e uns cinco tomatinhos cereja. Vou misturar bem. E agora eu vou acrescentar água fervendo para cozinhar o arroz. Tem que colocar água só até mais ou menos no nível da panela, desse campo assim. Porque senão o arroz fica muito cozido. Se o arroz ficar cru, você colocar de menos a água, tem como você acertar colocando um pouquinho mais de água. Agora, se você colocar muita água, vai virar papa. E também tem que abaixar o fogo. No meu caso aqui, eu mudei até de boca o arroz. Fui numa boca menor. Porque a panela de ferro é muito boa para cozinhar, mas ela queima a comida, porque ela é muito quente. Então, ela queima a comida se você deixar no fogo alto e em fogo muito grande. Então, tá aí, já tá secando. Já secou, já tô fazendo o feijão. E agora eu vou acrescentar apenas o cheiro verde. E tá prontinho a nossa galinha com arroz. Peço que você se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.